Ok, pessoal, vamos fazer uma explicação teórica do dia, baseada num assunto que a gente estava conversando em uma célula de um erro, sobre quantidade de técnicas, aprendizadas e tal. Puxa, você tem 32 defesas de arma no combate, e se aparecer uma 33ª, uma 34ª, uma 33ª. Quantas defesas de soco tem? 33, 4, sei lá, quantos estudos de soco podem ver, sempre podem aparecer apos a nota. Mas como é que você entende o que você vai fazer, como é que você vai improvisar? Vamos pensar no colégio, que é uma coisa que todo mundo fez, e vamos chegar até para uma faculdade de engenharia. Então, no colégio, você aprende a didática do curso, não é didática, é português, aprende matemática. Todo mundo na matemática, por exemplo, você tem estudado trigonometria, acho que a maioria das pessoas tem algum probleminha no colégio, algum testezinho de árvore, projeção de sombra. Mas todo mundo fez isso, né? Ou dois trens e em que velocidade eles vão se encontrar em determinado ponto. Mas o problema é o mesmo, então você tem o mesmo problema, a mesma solução. O do número, como se mudasse a altura ou o peso do praticante, mas são ajustes. Mas a fórmula é a mesma. Mas o que acontece quando o cara chega na faculdade? Não existe mais modelo pronto. Ele desenvolveu um raciocínio para aquilo e ele vai trazer aquilo para a engenharia. Poxa, como é que eu vou desenvolver um motor novo? Ele não tem um modelo, ele está querendo uma coisa nova. Ele está desenvolvendo um projeto novo, né? Pode ser que é um modelo de uma coisa ou outra, claro. Ele vai fazer um cálculo de vida contínua, é um cálculo de vida contínua. Mas a ideia nova não é. Então, o que acontece com o combate? Qual a ideia da ciência sem proteção? Você desenvolver a sua habilidade de improvisar e superar. Você vai conseguir ter um raciocínio em combate. Não é um raciocínio pacotado, fechado. Se o cara me socar assim, a defesa é assim, ou é assim, ou é assim, é assado. E se o cara me socar dando torto? Aí eu não sei. Eu vou apanhar e vou acordar no hospital. O combate ensina você a se virar. É isso que você aprende no combate. Todo mundo entendeu? Tem dúvida? Não tem dúvida? Ok. Pera, fala. Olha só. Aproveitar que é o recado do dia. Hoje é o dia da preta 5 do mestre Richard Clark. Entendeu? Já que é o recado do dia, já fica a data aí. Ótimo. Ainda vou lembrar mais uma coisa aqui. Hoje a gente saiu no G1 do Acre. Vou publicar no Facebook. Graças ao monitor Nascimento. Está começando o trabalho lá agora. Já já vamos estar no Acre fazendo sucesso que a gente faz em outros lugares. Quem é do Acre, fica atento. Combate o Brasil. É a terra do meu pai. Brasil.